Fala galera, essa é a segunda parte aqui do Mortal Kombat Torre Clássico Eita, tem a asinha, é uma libélula, só que é feia Tem que gerar a campanha ainda Nossa Praticar o Online, que o negócio aqui é o Online Hardcore Que é Gamer Hardcore Novo FIFC, tá muito fácil, certeza que tá no médio Segura o combo, segura o combo, hein Ó, ainda vou martelir, hein Eita Será que foi, ah, quase que foi perfeito Agora vai ser o Fatality, não é possível que não vai ser o Fatality Ah, eu descobri aqui que eu tava errando Agora foi Que agressividade, rapaz Do jeito que eu gosto Liu Kang Vamos pro dublador de galinha Sentiu seu frio? Sentiu, é? Vai sentir o negócio mais dolorido, então Ah, haha, hahaha, hahaha Ei Errei Queria fazer um martelo ali Usei raio-x desnecessário aqui Eita, ó também sei dar gancho, mentira eu não dou gancho, trouxe espadinha Você quebrou como mesmo cara, você é o bichão mesmo hein Você filma e fala, você é o bichão mesmo hein doido Uh, agora eu tô apanhando velho Novo FIFA que tá muito fácil velho Com certeza que tá no médio Vou deixar isso aqui barato né Fica frio aí Isso, agora é só executar Errei de novo com um velho Eu esqueci o Fatality, não é possível Agora eu não esqueço mais hein Acabei de olhar de novo velho Custa fazer uma vez, não consigo mais É incrível, é impressionante Eu não sei fazer Fatality Quem que é o próximo Takeda Takeda Pulou Takeda filho Do Kenshi O Kenshi é muito bom velho Eu sou top com o cara Eu tô alto escambo Alto escambo Ela tá, chegou aí O pastelzinho de frango Já começou Já começou nosso combo ó Eita O cara tem o Marven pra cá Vamos lá Vamos fazer o cara com Eita Eita Ai pegou O X-Ray me salva tantas vezes cara O X-Ray me salva tantas vezes cara Eita Eita Agora a máquina tá ficando uma pelona Agora vai ser o Fatality Agora vai sair Vamo lá Saiu Agora sim Senti firmeza Já memorizei aqui já Memorizei Memorizei o Fatality Blin Quem é o próximo Kung Lau Tamo no sétimo já Falta esse O его doitavo Nono Falta 4 Ó o chapéuzinho estilo Heisen Berg Conhecerá a ferroada do Inverno Encontrou sua morte Não, nada a ver, velho É o chapéu gaúcho Tchê Eita Olha só na rasteira baiana Vai E Rodei Nossa Rodado Agora eu tô sentindo firmeza E encerramos esse episódio por aqui Deixe seu joinha Gostei e favorito Falou joinha e favorito Blablabla 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 Obrigado.